Cenas como essa que flagramos na rua 259 no setor universitário e que carros e motos tomam conta de calçadas infelizmente são cada vez mais comuns para chamar a atenção das pessoas sobre a maneira em que é distribuído o espaço da cidade entre carros e pedestres e está sendo realizada essa semana a primeira vaga viva de Goiânia É uma ocupação artística e política de um espaço onde costumam ficar estacionados carros nas ruas com a proposta de discussão sobre a distribuição injusta entre carros e pessoas no espaço urbano É uma proposta de criar um espaço de estar como uma mini praça onde ficaria um carro estacionado onde ocuparia um carro, podem ter várias pessoas ao longo do dia ocupando A vaga ocupada fica na rua 20 no centro de Goiânia e acontece em frente a uma casa que será demolida até o final do ano mas que recebeu ocupação artística e está aberta para visitação A ideia realmente é de estabelecer esse chamamento no sentido de trazer reflexão de onde a arte pode estar, qual é o papel quando a gente fala de arte urbana o que essa arte diz da cidade o que você pode conseguir entender a partir do que você lê na cidade O projeto fica durante uma semana neste local mas deve ser expandido para outros lugares da cidade Enquanto a gente não consegue construir essas infraestruturas definitivas nós vamos brincar com as vagas vivas Essa vaga viva vai ficar aqui até sexta-feira Sábado será montada uma outra proposta de vaga viva nesse lugar que vai até o sábado seguinte ha A CIDADE NO BRASIL